Bom, a sexta parte dessa lição de história de Israel, vamos falar sobre o tempo de peregrinação nesse período que eles vão estar no deserto. O comentário diz, logo após a Páscoa e a praga dos primogênitos, os israelitas partiram do Egito, eles saíram ricos em ouro, prata e roupa, e os egípcios deram, né? Aí eu coloquei aí o texto de Êxodo 12, versículo 35 e 39, que diz, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro em vestes, e cozeram bolos, asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito, ou seja, interessante esse vídeo dizer, sai daqui que vocês estão criando muito problema, e não se puderam deter, nem prepararem comida, tiveram que sair realmente às pressas, então, esse é o primeiro passo, saíram do Egito. Este período entre o Êxodo e a conquista de Canaã, inicia-se com a saída de Israel do Egito, tá bom? Então, começa a contar, e finda-se com Israel atravessando o ribeiro de Zerede, ou o ribeiro de Zerede, ou a entrada, é o momento que é considerado que eles entram em Canaã. Bom, quanto tempo durou, então, até eles atravessarem esse ribeiro e entrarem em Canaã? Em Números 21, 12, diz, dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zerede. E os dias que caminhamos desde Cades Barnea até passarmos o ribeiro de Zerede foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Ou seja, foram dois anos até eles mandarem espias para Canaã, e depois mais 38 anos. Nós veremos à frente com mais detalhe. Veja, os israelitas saíram do Egito no mês de Abi. Tá lá em Êxodo 3, 4. Três meses depois, chegaram no deserto do Sinai. Três meses. Tá em Êxodo 9, 1. Um ano e um mês depois, levantaram o tabernáculo. Um ano e um mês depois. Tá em Êxodo 40. Dois anos depois, Deus os exortou a celebrarem a Páscoa. E logo depois partiram do Sinai. Então eles celebraram a Páscoa em números 9, e logo depois partiram do Sinai. Números 10, 11, que diz que aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 22 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E após espiar a terra, todos estavam em Cádiz. Ou seja, depois de Cádiz, eles vão passar, então, mais 38 anos. Nesse período, nós tivemos quanto? Coloquei aí. Portanto, nesse período, tivemos dois anos. E depois, mais 38 anos. De onde vem o número 40 anos, né? Eu coloquei aí Deuteronômio 2, 14. É dito que de Cádiz até o Ribeiro de Zeréde foram 38 anos. Ou seja, então faz... Chegamos a um total de 40 anos. O tempo que Israel esteve peregrinando no deserto. Nesse período, os arqueólogos comentaram no tópico anterior que não se achava peças, por exemplo, de barro, que era normal, eles tinham que construir tigelas para guardar água. E essas tigelas se quebram. Mas a Bíblia diz que Deus fez um milagre naquele período para que eles sobrevivessem no deserto. que protegia até as suas roupas. Se protegia as roupas, é bem provável também que protegesse os vasos, né? Os outros produtos. Então, claro que isso é uma hipótese que eu estou colocando. Mas, então, essa peregrinação, Israel vai dar um passo importante para eles se tornarem uma nação. porque o povo existia desde o ano 2000, aqui nós estamos no ano 400, ou seja, eram 600 anos de peregrinação. Em Canaã, todo tempo, eles estavam peregrinando. Depois, no Egito, peregrinando como escravos também, e agora peregrinando no deserto. Então, são cerca de 600 anos desde Abraão, e agora está se cumprindo a palavra de Deus que faria dele uma grande nação. Então, já tinha o povo, e vai ser nesse período que Deus vai entregar a lei. E esse período de Israel, ele sem sombra de dúvida, ele simboliza, ele tipifica o tempo que a igreja está vivendo aqui na Terra. O tempo que Israel sai do Egito, simboliza o período que a igreja aceita Jesus. Período que Israel saiu do Egito e peregrina no deserto, simboliza esse período que nós estamos peregrinando nesse mundo. E quando Israel vai entrar em Canaã, que vai ser o próximo passo, a conquista de Canaã, através de Josué, simboliza o cristão sendo salvo. Existem pessoas, que eu já vi intérpretes, que rejeitam essa simbologia. Mas essa simbologia é verdadeira. Observe o argumento que eles usam para rejeitar essa simbologia. Eles dizem que Canaã foi conquistada por guerra. E a nossa conquista celestial, ela não será feita por guerra. É fato que Canaã foi conquistada por guerra física. Mas isso não pode ser usado como argumento para dizer que ela não pode simbolizar a conquista espiritual. Exatamente a relação de tipo e antítipo, ela exige que existam diferenças entre o tipo e o antítipo. entre José e Jesus. Eles são títulos, mas a relação não é 100% idêntica. Ele é uma sombra, ou seja, ele tem características. E o segundo ponto a observar é que a cidade de Jerusalém foi conquistada por guerra. Davi a conquistou através de uma guerra. E não existe dúvida que o Apocalipse se chama a nossa conquista celestial de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Então, a conquista de Jerusalém aqui na Terra, ela é um tipo da conquista celestial, que foi feita por guerra. Então, o fato de Josué ter usado a guerra, claro, naquela época era o único meio. Então, eles tinham que fazer guerra. Era assim que as nações se relacionavam. Então, ele teve que fazer guerra. Mas isso não elimina a relação de tipo e antítico. E nesse período também, eu vejo uma evidência, tendo uma simbologia um pouco triste, mas uma evidência de que esse período de Israel tipifica o período que a igreja está vivendo hoje. Por quê? Porque nesse período, Moisés, ele é uma figura interessante. Moisés tem determinado momento que ele simboliza Jesus. Porque ele sobe ao monte, está com Deus, e então ele simboliza Jesus hoje, que está à direita de Deus. E o que ocorre? No momento em que Moisés sobe, está no monte para receber os dez mandamentos, o que acontece na Terra com o líder religioso que ele deixou? Aconteceu com Arão, que infelizmente se desviou, acabou construindo o bezerro de ouro. Então, nesse momento, infelizmente, Arão representa os pastores que Jesus deixou nesse mundo, que teve alguns que infelizmente se desviaram e acabaram servindo a outros deuses, construindo imagens de escultura no cristianismo. No caso, estou falando da igreja católica. e aí outras heresias que os grupos, infelizmente, vão criar. Então, esse período de 40 anos que eles peregrinam no deserto é também a terceira fase da vida de Moisés, em que é dito que ele viveu 40 anos no Egito, sendo preparado para ser o novo faraó. Depois passou 40 anos fugido em Midian e agora vai passar 40 anos peregrinando com Israel no Egito. Existe um pensamento, eu não sei qual o autor dele, me foi falado quando eu era aluno do seminário, o professor falou, e eu nunca mais encontrei esse pensamento, mas ele dizia que Moisés passou 40 anos no Egito pensando que era alguém. Depois passou 40 anos fugido em Midian, descobrindo que era um ninguém. E que depois passou 40 anos realizando o êxodo e peregrinando no deserto, aprendendo que Deus usa aquele que se considera até um ninguém, Deus pode usá-lo como grande profeta que Moisés foi.